Se eu te perguntasse hoje se você é uma mulher autoconfiante e segura de si, o que será que você me responderia? Quase que diariamente eu recebo no meu Instagram a seguinte questão. Amanda, como eu faço para ser tão segura e confiante quanto você? Saiba que não é nada misterioso, que não é nada fora do normal. O problema é que essas mulheres, elas pouco sabem delas e é o que eu sempre trago na minha mentoria. Quando você conhece de si, você sabe até as emoções que você vai ter diante de determinadas situações. No vídeo de hoje eu vou conversar com você sobre autoconfiança, colocar para você uma frase que vai mudar totalmente o seu jogo. Meu nome é Amanda Ribeiro, eu sou mentora de mulheres ambiciosas que decidem se tornar irretocáveis. Pois bem, 2018 foi o lançamento daquele livro Hábitos Atômicos. Um livro que eu já li bastante, inclusive duas vezes e eu recomendo que você também leia. E lendo este livro eu me deparei com uma frase que faz todo sentido e vem de encontro para que eu possa te explicar exatamente como funciona a mente humana. A nossa mente, ela tem a capacidade, a incrível capacidade de te colocar ou num padrão de vibração muito maior ou te colocar literalmente deitada em cima de uma cama com sensação depressiva, dando o último suspiro quase à beira da morte. Sim, a nossa mente é capaz de fazer isso. Só que o que você não sabe é que a nossa mente, ela tem o poder de mudar o nosso comportamento. Só que por vezes nós não conseguimos fazer com que a nossa mente altere o padrão de vibração. Ou porque você está desconfortável em um lugar, ou porque você está diante de uma situação que você não tem domínio, ou porque você está diante de uma pessoa que você julga ser mais capaz que você, logo você se sente menos e fica insegura. E aí é que temos o inverso. E este livro, ele traz isso precisamente na frase a seguir. O nosso corpo muda a nossa mente. A nossa mente pode mudar o nosso comportamento. E o nosso comportamento pode mudar os nossos resultados. Vamos esmiuçar esta frase e fazer esta frase fazer sentido para você, para que você possa colocar em prática na sua vida. Se você não está conseguindo dominar a sua mente, porque sim, é um processo um pouco demorado, exige autoconhecimento e acompanhamento, que é o acompanhamento que eu dou para as minhas alunas dentro da minha mentoria. Então, se você não está neste nível de autodesenvolvimento, vamos pelo caminho contrário. O começo da frase, o nosso corpo muda a nossa mente. Imagine que você foi convidada para palestrar aí na sua cidade. E você chega no local, abre a cortina e vê aquela plateia lotada. A sua mente, que adora te sabotar, vai pensar o quê? Você não vai conseguir. Você vai gaguejar. Você não vai conseguir desenvolver. E você vai começar a tremer. Suas mãos vão começar a suar. E se você não tiver ali uma injeção de ânimo de alguém ou não se desafiar, você vai paralisar e não vai conseguir entrar para palestrar. Certo? Certo. O que nós vemos aqui? Qual a dinâmica aqui? A nossa mente mostrando, deixando claro para você, te dominando, que você não vai conseguir. Ou seja, através da mente que você começou a tremer, que você começa a suar, que você tenha certeza que você não vai conseguir palestrar, que você começa a gaguejar e não consegue elaborar um raciocínio lógico. Perceba que a nossa mente teve o poder de dominar o nosso corpo. Certo? Com isso, o nosso comportamento. Agora vamos para o caminho inverso. Vamos fazer o nosso corpo ter a primeira ação. Se eu entro na plateia fechada, cabeça baixa, assim, com a mão fechada, qual a mensagem que eu passo para mim mesma e para quem está ali me assistindo? De total insegurança. Mas, se eu coloco o meu corpo de uma maneira diferente, o jogo muda. Então, se eu entro naquela plateia com uma postura ereta, ombros para trás, peito para frente, abdômen contraído, a cabeça reta, nem assim, nem assim, reta, e eu começo a tomar aquele espaço que me foi concedido, qual a mensagem que você manda para a sua mente? Eu domino isso aqui. Eu estou no controle. Logo, o seu corpo é capaz de mudar a sua mente. Você vai ficando cada vez mais confiante. Aquela sensação de nervosismo dos primeiros segundos, ela vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Você passa para você, para a sua mente, a mensagem. Eu consigo sim. Ou seja, o seu corpo é capaz de mudar a sua mente, que é capaz de mudar o seu comportamento, que reflete no seu resultado. Então, veja, se eu não consigo ter uma ação a partir do controle, do domínio da minha mente, porque isso é um trabalho, é um meio mais fácil? É, é um meio mais fácil. Porque você não vai ter que colocar em jogo ali, toda hora, o teu corpo. Porque pode ser que em algumas situações da vida, você fique um pouco impedida, impelida, de ter essa tal situação. Mas enquanto você não é minha aluna, ok, vamos pelo lado inverso. Vamos, então, tentar fazer com que o seu corpo, com que os seus atos, mudem a sua mente. Mudando a sua mente, automaticamente, o seu comportamento muda. E o seu comportamento vai definir resultados completamente diferentes. Porque se eu deixo a minha mente dominar, ou eu não consigo desenrolar, desenvolver o assunto da palestra, ou eu vou travar, gaguejar, eu não vou conseguir, eu vou chegar no resultado totalmente insatisfeita e tendo a certeza que eu travei e que eu não consegui desenrolar aquele assunto. Se eu consigo fazer essa inversão nos momentos que me é permitido, o resultado é completamente diferente. Porque eu coloco o meu corpo para agir de uma determinada forma. Isso, esse comportamento que eu estou tendo, nesse exemplo que eu dei, no caso, eu tenho ali o domínio total do espaço que me foi concedido e começo a palestrar. Por quê? Porque eu sei, eu tenho conhecimento para isso. Então, o meu comportamento muda a minha mente. A minha mente começa a entender que eu sou capaz, que eu consigo e, obviamente, vão mudar os meus resultados. Quando você entende essa dinâmica inversa e consegue colocá-la em prática na sua vida, é certo que os seus resultados vão mudar. Mas eu também não posso deixar de fazer o convite para você vir se tornar a minha aluna, ser a minha mentorada, porque lá o processo de autoconhecimento é extremamente extenso. E o conhecimento, uma vez adquirido, jamais pode ser perdido. Uma coisa que você aprendeu, algo que você sabe, é algo que você vai colocar para elevar o nível da sua vida e conquistar tudo o que você quiser. Seja carreira, seja relacionamentos, posicionamento, enfim. Então, vem ser minha aluna da mentoria. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, encaminha para a sua amiga que precisa ouvir mais sobre autoconfiança e aprender essas maneiras de ser mais confiante e aprender essas maneiras de ser mais confiante. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!